Tá com fundo, e agora tá sem fundo E olha como que é a perfeição, pessoal, ó Tudo, não tem nada de mancha aqui, olha aqui embaixo, aqui, ó Fala, pessoal, beleza? Fabrício Souza por aqui, pessoal Eu estou muito feliz de trazer mais um vídeo pra vocês E neste vídeo, pessoal Eu vou te mostrar um programinha online Que você consegue arrancar o fundo da sua foto, pessoal Automaticamente Basta você fazer o pilote pro programa E automaticamente o fundo da sua foto você já vai arrancar Automaticamente, pessoal Fica tudo lindo, bonito Perfeito Então se você quiser saber qual programinha que é esse Cara, ó Deixa um like pra gente Se inscreva no canal Botãozinho vermelho, se inscreve aí Compartilha o vídeo Cara, é muito raro as pessoas te ensinar o programa igual esse, ó Gratuito ainda E você faz o pilote pro programa O programa tira o fundo da sua foto automaticamente Certinho, pessoal? Bom, pessoal Cara, eu estou muito feliz De trazer esse programinha pra vocês Porque me ajudou bastante Cara, pra arrancar fundo de foto Não é fácil Tem vários programinha que você tem que fazer ponto a ponto Cara, dá muito trabalho E esse programinha aqui, pessoal Ele é surreal, cara Surreal por quê? Passa você abrir ele Fazer o upload Ele automaticamente vai arrancar o fundo da sua foto Perfeitamente, pessoal Meio que eu não tivesse fundo da sua foto Vai ficar só você ali Fabrício, qual programinha que é esse? Vamos lá, então Qual programinha que é esse, Fabrício? É esse programinha aqui, pessoal Deixa eu vir aqui, ó O Remove BG Cara, é surreal Olha como que é top, cara Esse programinha aqui, ó Vou fazer o upload Tá vendo aqui, ó A foto minha aqui Eu vou pegar a foto minha aqui Essa aqui Eu já tirei a espada de fundo Vai ver, ó Tudo sem fundo, ó Minhas fotos Vamos fazer a arte pro canal Fazer a thumbnail Cara, é surreal, cara Que programinha maravilhoso, ó Tá com fundo E agora tá sem fundo E olha como que é a perfeição, pessoal, ó Tudo Não tem nada de mancha aqui Olha aqui embaixo, aqui, ó Cara, esse programinha aqui Os inventores dele O cara que criou esse programinha aqui Tá de parabéns, cara Parabéns mesmo Porque, olha Tira tanto tempo pra gente Se você tirar fundo de foto, pessoal Você vai lá no Que nem esse Pixar aqui mesmo, ó Muitas pessoas te ensinam Cara, aqui você tem que fazer Ponto a ponto, ponto a ponto Cara, dá o maior trabalho Você gasta em mais de meia hora Pra fazer uma foto Então aqui, ó É só você upload Fazer aqui de novo Aqui pra vocês verem, ó Pega essa foto que tá com fundo Aí pra você ver Como que é automático, pessoal, ó E é perfeito Fica perfeitamente, ó Tá vendo? Olha como que a perfeição é, pessoal Tira automaticamente Minha coisa não tem existido fundo Você vem aqui, ó Faz download Aqui sua foto sem fundo Olha que perfeição, tá vendo, ó Sem fundo sua foto E aí que você vê, ó Tudo aqui certinho, bonitinho Atrás Esse programinha aqui, pessoal É surreal E me ajudou bastante É por isso que eu tô fazendo pro canal aqui, ó Porque muitas pessoas Perdem muito tempo em Ficar arrancando fundo de foto Às vezes não fica tão perfeita Dá pra você ver Que fica no lugar que apagou Fica sem, tá Pedado da orelha faltando Pedado da roupa faltando Aqui não, pessoal É perfeitamente Esse programinha aqui é surreal, cara É surreal mesmo Fazer mais um pra vocês verem Cadê aqui? Vou escolher Essa aqui, ó Vou escolher essa aqui, ó Fundo e sem fundo Olha que perfeição, pessoal, ó Olha que perfeição Você pode vir também aqui Se quiser adicionar um fundo também, ó Esse programinha tem como adicionar fundo Lembrando você Vou deixar aqui embaixo o link, ó Pra vocês usar ele online, hein Pessoal, é gratuito O Remove BG É surreal, cara Vai te ajudar muito aí, entendeu Economizar tempo Pra ficar perfeita Suas thumbnail Fica perfeita a sua arte no canal Cara, muito top mesmo, tá Se você quiser É... Usar esse programinha Vai tá aqui abaixo Pra você usar Pode usar à vontade Que é gratuito, tá, ok? E se você gostou do vídeo, pessoal Deixa um like pra gente Se inscreva no canal Botãozinho vermelho aqui, ó Se inscreve aí Compartilha o vídeo E não se esqueça, pessoal Aqui abaixo também Vai ter um mini curso gratuito Pra você aprender a vender No Google Ads No Facebook Ads E também, pessoal Lá no Bink Ads Caso você queira aprender a vender Pessoal, vai ter um curso Um curso aqui Gratuito pra você, ok? Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.